Olá pessoal, nós iremos falar agora sobre um pacote chamado Microsoft Office, é basicamente sobre editores de texto e planilhas eletrônicas, que no caso é o Microsoft Office Word e o Microsoft Office Excel. Nós iremos mostrar um pouco sobre a tela inicial do Word, algumas teclas que são essenciais para a digitação de alguns textos, criando e salvação de arquivos, formatação de textos, mostraremos também a tela inicial do Excel, alguma função e formatação de células no Excel. Para começar, nós devemos entender o que são editores de texto. Editores de texto são programas que estimulam a produção de trabalhos escritos, dada sua facilidade de uso e sua riqueza de opções para formatação e criação de textos. O editor de texto que nós iremos falar será o Word. Ele faz parte do pacote Microsoft Office. Vamos partir do pressuposto que vocês já tenham instalado o pacote Microsoft Office em seus computadores. Ele não vem por padrão no Windows, então nós temos que ter uma licença desse pacote para instalarmos nos nossos computadores. Mas, já temos esse programa instalado no nosso computador e nós iremos apenas utilizá-los. Então, vamos lá. Clicar no botão Iniciar, nós iremos realizar uma busca. No canto superior direito da tela Iniciar, buscaremos por Word e a partir daí, clicaremos em Word e será aberto o programa. Bom, a tela inicial do Word é formada por alguns menus, por barras, entre outros. Nós temos, por exemplo, nós temos na parte superior os botões Maximizar, Minimizar e Fechar, que é no canto superior direito. Nós temos os menus Início, por exemplo, Início, Inserir, Layout da Página, entre outros, que é denominado Barra de Menus. Nós temos na lateral esquerda as réguas. Nós temos também a Barra de Títulos, na parte superior, que é onde será informado o nome do arquivo, que será exibido. Nós temos a Área de Trabalho, que é o local onde nós iremos digitar os nossos textos. Nós temos a Barra de Formatação, por exemplo, que nós iremos, ao digitar nossos textos, podemos alterar e formatá-lo ele colocando um negrito, justificando o texto, alinhando à esquerda ou à direita. É nessa área da Barra de Formatação que nós iremos realizar isso. É importante também nós entendermos um pouco de algumas teclas, para que nós podemos digitar os nossos textos. É necessário saber como se movimentar através do texto, de forma ágil, para que se possa editar o texto e visualizar o documento em suas diversas páginas. Algumas teclas importantes são a tecla ESC, que é utilizada para abandonar um programa ou cancelar algum comando. Ele é a primeira tecla no canto superior esquerdo do teclado. Nós temos a tecla Tab também, que é usada principalmente em programas editores de texto, definindo tabulação. Nós temos também a tecla Caps Lock, que ao ser clicada, ele maximiza, deixa toda a letra em maiúsculo. Você clica e começa a digitar, todas as letras já estarão em maiúsculo. E se você clicar novamente na tecla Caps Lock, todas as letras estarão em minúsculo. Nós temos a tecla Shift, que ele possui a mesma função do Caps Lock, caso pressionado e você digitar qualquer outra tecla, uma letra, qualquer outra letra, ele vai vir também em maiúsculo, se você continuar com ele pressionado, a tecla Shift. A tecla Ctrl, ele é usado para comandos especiais, quando utilizados em conjunto com outras teclas. Nós temos a tecla Alt, que funciona como a segunda tecla de controle. E, por exemplo, você clicar Ctrl Alt Del, você vai acionar esses três juntos e ele será utilizado para finalizar alguma tarefa ou alguma coisa do tipo. Temos também a tecla Delete, que ele possui a função de apagar dados inseridos no computador. Ele apaga sempre o carácter à sua direita. E nós temos também o Backspace, que ele apaga o carácter do lado esquerdo. Nós temos a tecla Insert, Home, Edge, Page Up, que isso aí com costume, com... Cada vez que vocês forem digitando os mais textos, vocês vão aprendendo quais são as funções de cada tecla dessa. É... certo. Nós já vimos o que é um editor de texto, nós vimos um pouco sobre a tela do Microsoft Word, algumas teclas que são essenciais para digitarmos alguns textos. E agora nós vamos aprender a criar um novo arquivo. Para criar um novo arquivo, nós iremos na barra de ferramenta, que fica no canto superior lá em cima, clicaremos em Arquivo e Novo. Será aberta uma tela em branco, uma página em branco, onde será possível digitar os arquivos, os textos, para que podemos criar nossos arquivos. Nós também podemos abrir arquivos já existentes. Para isso, nós também iremos em Arquivo, iremos na opção Abrir, iremos localizar o arquivo, o arquivo no formato .doc ou .docx, e será aberto esse arquivo texto na plataforma, no programa Microsoft Word. Certo, nós abrimos o Word e agora nós vamos criar um novo texto, no caso. Nós começaremos a digitar, eu gostaria até que vocês pegassem um exemplo qualquer de texto ou começassem na cabeça de vocês a digitar um próprio texto, e mais na frente nós aprenderemos a formatá-lo. Nós temos também as opções de Salvar, nós já vimos como abrir o Word, editarmos um texto e agora vamos aprender a salvar. Nós iremos fazer como? Temos a opção Salvar Como, que ele deve ser utilizado quando o usuário estiver gravando o seu arquivo pela primeira vez. Lá onde você irá especificar o local onde ele será salvo e o nome dele. Como eu já falei, o formato padrão no Word 2007 e em diante é o .docx, mas você pode salvá-lo também como .doc, que será aceito em versões anteriores do Word. Nós temos também a opção de recortar, copiar e colar. O que cada um deles faz? Às vezes nós temos a necessidade de movimentar e até copiar partes de texto para outro local do documento, a fim de agilizar a edição de um determinado documento. Para isso nós temos essas três opções, que é copiar, colar e recortar. O recortar, ele remove o texto ou elemento gráfico selecionado e insere na área de transferência. Enquanto o copiar, ele faz uma cópia do texto ou do elemento selecionado e disponibiliza na área de transferência. A grande diferença entre o recortar e o copiar é que o recortar, ele remove, você recorta, ou seja, você retira daquele local e você pode movê-lo, no caso, colando em outro local. Enquanto o copiar, você não recorta, você não tira ele daquele lugar. Você cria uma cópia e a partir daí você cola em outro local do texto, por exemplo. Eles possuem alguns atalhos. No caso, o recortar é o Ctrl X, você pressiona a tecla Ctrl e X ao mesmo tempo, após selecionar a parte do texto que você quer. E o copiar é o mesmo processo, você seleciona o texto e pressiona a tecla Ctrl e a tecla C ao mesmo tempo. E aí você faz a cópia dessa parte do texto, por exemplo, e cola em outro lugar. E para colar, você usa o comando Ctrl e o V ao mesmo tempo. Aí você pega o que está na área de transferência e você cola em determinada posição do texto. Temos também o comando de desfazer e refazer. Na barra de ferramenta, existem dois botões. Eles são chamados de desfazer e refazer. Esses botões desfazem e refazem as últimas alterações executadas. O comando desfazer, ele reverte as alterações feitas em um documento, tais como edição, formatação, inserção, quebra de página, notas de rodapé, entre outras coisas. Ele tem um atalho e é o Ctrl Z, ou seja, é a tecla Ctrl juntamente com a tecla Z ao mesmo tempo. Ele refaz, ele desfaz tudo o que você fez as últimas alterações. E por outro lado, nós temos também o comando refazer, que ele repete a última alteração feita no documento. E ele tem um comando chamado, é um atalho, né, que é o Ctrl e o Y. O desfazer é o Ctrl Z e o refazer é o Ctrl Y. Certo, e como é que nós iremos formatar o nosso texto? O texto que vocês realizaram, a criação aí para o nosso teste, né, para a nossa aula, nós iremos formatá-lo. Para isso, nós podemos alterar o tamanho da fonte, o tipo, nós podemos colocar um negrito, podemos colocar um itálico, mudaremos, por exemplo, o alinhamento para a esquerda, ou a direita, ou centralizado, ou justificar um texto. Isso se chama formatar um texto. É assim que nós iremos criar as nossas formatações para o nosso texto. Nós temos também uma área, né, que é uma abazinha página inicial. Nós temos a barra de formatação. Nós temos a opção de colocar um alinhamento. Temos a opção de colocar, aumentar o tamanho da fonte, diminuir, alterar, colocar um negrito, um itálico, um sublinhado. Nós podemos pegar e verificar, colocar uma mesma formatação. Por exemplo, nós temos um texto que ele está em negrito e letra vermelha. Se nós tivermos no texto que colocar essa mesma formatação em vários textos, nós podemos selecionar essa formatação, né, negrito e a letra vermelha, e podemos clicar em pincel de formatação. Nós selecionamos o texto com esse pincel, e ao passar esse pincel em outra área do texto, ele receberá a mesma formatação que foi colocada na primeira vez, no caso, negrito e vermelho. Nós também podemos realizar a quebra de página. Quando você preenche uma página com texto ou elementos gráficos, o Word insere uma quebra de página automática, ou seja, ele inicia uma nova página. Para forçar uma quebra de página em local específico, você pode inserir uma quebra de página manual. Como? Você clica no local onde você quer que seja quebrada a página, ou seja, que seja criada uma nova página, e aí você vai no menu Inserir e clica em Quebra. E depois clica em Quebra de Página. Automaticamente ele criará uma nova página a partir do ponto que você definiu. Nós podemos também fazer uma numeração de páginas. Para isso, nós temos que ir no menu Inserir e clicar em Número de Páginas. Depois nós temos a opção Posição e especificar se os números de páginas devem estar impressos no cabeçalho, na parte superior da página, ou no rodapé, na parte inferior da página. E também nós podemos colocar outras opções a partir do nosso desejo. Nós também podemos inserir um cabeçalho e um rodapé. Um cabeçalho e um rodapé, ele consiste em textos ou elementos gráficos, como um número de página, uma data, um logotipo da empresa, que geralmente são impressos na parte superior ou inferior da página que nós estamos, do documento que nós estamos trabalhando. O cabeçalho, ele é impresso na parte superior e o rodapé na parte inferior. Para definir um rodapé, nós primeiramente iremos em, no menu Inserir, clicar em Cabeçalho ou Rodapé, e para criar um cabeçalho, insira um texto ou elemento gráfico na área do cabeçalho. E para criar um rodapé, inserimos um texto ou elemento gráfico na parte de baixo, de acordo com o que nós quisermos. Nós também podemos configurar a página de que forma? A partir do seu layout. No menu Layout da página, na parte de menus, lá em cima no Microsoft Word, nós podemos mudar o tamanho das margens, a orientação da página, o tamanho do papel. Você vai em Layout de Página e em Margens. Você clicando em Margens, você vai definir o tamanho, a espessura da margem. Na orientação, você informa se é paisagem ou retrato, que a paisagem é a página no formato horizontal, e retrato é na posição vertical. E nós podemos também ver a questão do tamanho do papel, se é A4, A5, entre outras opções que ele vai dar para vocês. Então, sim, de Word é basicamente isso. Nós criaremos novos arquivos, nós digitaremos nosso texto, podemos formatá-los, alterar a margem, inserir cabeçalho e rodapé, alterar a formatação, tamanho do papel, orientação, tamanho de imagem, entre outras coisas. Agora nós vamos falar sobre planilhas eletrônicas. O que são planilhas eletrônicas? No pacote Microsoft Office, as planilhas eletrônicas, ela é definida pelo Excel. O Excel é o programa padrão de planilha eletrônica do pacote Microsoft Office. Ele é bastante utilizado, ele possui recursos capazes de facilitar a criação e o gerenciamento de planilhas, cálculos, listas e até mesmo pequenos bancos de dados. A tela do computador, ele se transforma numa folha, onde podemos observar uma série de linhas, que são números, e uma série de colunas, que são definidas por letras. A cada encontro de uma linha, de uma linha com uma coluna, ele é definido de célula, e é lá onde podemos armazenar um texto, um valor, uma função ou uma fórmula para calcular alguns dados. O Excel, ele inicialmente oferece uma pasta de trabalho com três planilhas. Se vocês olharem no canto inferior esquerdo, ele tem planilha 1, planilha 2, planilha 3. Então, basicamente, são essas três planilhas, mas você pode criar várias outras em um mesmo documento. Então, para iniciarmos o Excel, nós iremos fazer o seguinte procedimento. Nós clicaremos no botão iniciar, nós buscamos, na busca do Windows, iremos procurar por Excel, digitaremos Excel, e depois clicaremos nele, e ele será aberto para que nós possamos editá-lo. Então, como eu já falei, ele é formado por linhas e colunas, em que o cruzamento entre uma linha e uma coluna, ele é definido de célula. Se nós clicarmos na primeira célula, lá em cima, nós iremos observar que ele irá mostrar a letra A1. O que isso quer dizer? Que ele está na coluna A, na linha 1, ele é a primeira célula, e assim por diante. Ele é formado por alguns menus, que fica na parte superior. Ele tem o menu início, tem o menu também, a parte de inserir, o menu layout de página, fórmulas, dados. Nós iremos utilizar algum deles, para que nós possamos criar nossos planilhas. No menu inserir, nós podemos inserir clipartes, nós podemos inserir uma imagem, criar uma tabela, inserir um cabeçalho e um rodapé. Tem no menu layout de página, que nós podemos também definir a orientação, assim como no Word. O menu fórmulas, o menu dados, entre outros, que vocês, de acordo com como forem usando, vocês vão aprendendo cada um desses menus. Para criar uma planilha, nós iremos fazer o seguinte, nós vamos no botão iniciar, nós estamos com o Excel aberto, e aí nós iremos fazer o que? Após abrirmos o Excel, nós clicaremos em uma das células e começaremos a digitar. Nós poderemos criar, por exemplo, uma coluna quantidade, produto e valor unitário, e o valor total, onde, na quantidade, nós iremos informar o número, a quantitativo de cada item. Por exemplo, nós criaremos um produto mouse, teclado, tablet, por exemplo, e informaremos a quantidade aqui no seu lado, o valor unitário, e o total vai ser realizado através de um cálculo feito pela multiplicação do valor unitário, pela quantidade, aí saberemos o total de cada valor por produto. Nós podemos também nos movimentar pela planilha. Para selecionar uma célula ou torná-la ativa, basta movimentar o cursor ou selecioná-lo. E a movimentação pode ser feita através do próprio mouse ou através do teclado, através das setas. Nós podemos nos movimentar pelas células das planilhas. Vamos lá. É interessante também falarmos um pouco sobre operadores e funções. Operadores são signos matemáticos que permitem fazer cálculos e comparações entre as células. nós temos como sinais de operação básicos, que é o mais, que é o somar, o subtrair, multiplicar, o dividir, o percentual seria a porcentagem e o igual seria a igualdade. E nós temos também os sinais para condição, menor que, maior que, igual, 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 entre outras. E o concatenar, que é o é comercial e é comercial. Para formatar células, nós podemos fazer de uma forma bem parecida como nós fazemos no Microsoft Word. A formatação de células é bem simples. Nós podemos alterar o tamanho da fonte, colocarmos em negrito, justificar da mesma maneira como nós fazemos no Word. E também nós podemos, por exemplo, se nós estivermos fazendo uma planilha onde há informações monetárias, por exemplo, nós podemos formatá-lo de que maneira? Para que ele mostre no valor moeda, que mostre a quantidade de casas decimais. Para isso, você clica com o botão direito, vai em cima da célula, vai em formatar células e escolha a opção moeda. Daí você informa a quantidade de casas decimais. E ele irá formatar todos, no caso, se você selecionar todos e clicar em formatar, e ele vai colocar essa formatação para todos que foram selecionados. Então é isso, pessoal. Nós vimos um pouco sobre o Word e sobre o Excel, o que são editores de textos e planilhas eletrônicas. Então é isso, até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto